E hoje vamos fazer os cálculos de adição de enxofre e de cálcio na fosfatagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Jonathan por aqui e hoje a gente vai falar sobre esse tema extremamente importante. Vamos fazer os cálculos também de fosfatagem, ver como é que procede isso, como é que você pode estar adaptando segundo a sua realidade. Então nós temos aqui um gráfico onde ele mostra, esse gráfico é bem legal também, ele dá aqui o rendimento potencial das culturas em grãos, em toneladas por hectare. E aqui embaixo, nessa outra coluna, dá o nível de fósforo extraído por resina, em miligramas por decímetro cúbico. E aqui a gente mostra que quando nós temos níveis muito baixos de fósforo, principalmente para cá, abaixo de 5 miligramas, nós temos também um rendimento potencial dessas culturas muito baixo. Por isso, em alguns tipos de solo, aqueles solos mais pobres, solos de cerrado, solos muito arenosos, geralmente se tem esse problema com deficiência ou pouco fósforo. Por isso, é necessário que seja feita essa operação de correção com fósforo, que é chamado fosfatagem. Lembrando que quando a gente faz implantação de alguma cultura, também existe adição de fósforo, mas aí através de um adubo formulado, um adubo, um NPK que tenha, contenha fósforo também. Beleza? Então, vamos ver a necessidade de fosfatagem, vamos ver com essa necessidade que a gente tem, quanto de cálcio e também de enxofre a gente vai estar adicionando. Vamos utilizar um exemplo aqui, que a gente tem um solo com 2 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, e nós queremos aqui, então, elevar para 12 miligramas por decímetro cúbico. Então, isso aí você tem que ver na sua análise de solo, a gente já fez alguns exemplos aqui no canal também, parecido com isso. Então, tem que ver qual que é o parâmetro que você quer elevar. Tem um parâmetro que está baixo, você quer elevar para 10 miligramas, para 8 miligramas primeiro, para depois, no outro ano, talvez elevar para 12, 13, aí também tem que ser feita uma avaliação. Esse aqui é um exemplo que a gente está dando para vocês. Então, um exemplo onde a gente tira de 2 miligramas por decímetro cúbico e leva aí para 12 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Então, a gente vai precisar adicionar no nosso solo 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Como que a gente vai fazer isso? Agora, a gente vai ver. Nós temos duas principais fontes de fósforo que são utilizadas para fazer a correção através da fosfatagem. A primeira delas é o Super Simples. Tem 18% de P2O5 e, além do P2O5, tem, digamos, um bônus ou um brinde que também se adiciona no teu solo 20% de óxido de cálcio. Então, tem cálcio também no Super Simples e tem 12% de enxofre, que também é bem interessante. Então, adiciona esses outros elementos que também são bastante importantes. O cálcio e o enxofre são considerados macronutrientes secundários. Nós temos ainda uma outra fonte que muitas vezes é utilizada para a fosfatagem porque ele é mais concentrado em fósforo. Ele tem 42% de P2O5, tá? Então, por isso que ele é utilizado mais. Mas aí você tem que fazer o cálculo, ver se compensa ou não. Lembrando que no final do vídeo a gente vai dar algumas dicas bastante importantes para a implementação da fosfatagem aí na tua área. Então, fica até o final do vídeo. Então, vamos fazer algumas transformações básicas e bastante simples. Para a gente transformar miligrama por decímetro cúbico em quilos por hectare é vezes 2, tá? A gente poderia... A gente já falou como é que faz essa transformação passo a passo, mas depois você assiste outros vídeos que a gente tem aqui no canal falando sobre essas transformações. Mas de miligrama por decímetro cúbico para quilos, tá? Por hectare nós usamos vezes 2. Então, vai ser necessário aí 20 quilos de fósforo P por hectare, ok? E esses 20 quilos de P por hectare nós precisamos transformar na fórmula de P2O5, que existe também o fator de conversão, que é 2,29, tá? Confia na gente que é 2,29 por causa da massa atômica aqui da molécula do P2O5. A gente pode fazer um outro vídeo só explicando sobre isso, mas é um pouquinho mais chatinho. Então, você também pode dar uma pesquisada aí na internet, esse fator de conversão é 2,29, quando nós precisamos transformar o fósforo apenas para P2O5. Então, aí, com o nosso exemplo que nós vamos fazer hoje, é com a escolha através do superfosfato simples. Então, tem aquela concentração de 12% de P2O5. Pode variar um pouco, pode ser 17 ou pode ser 19 também. Ele varia um pouco isso daí. Então, você tem que ver qual o material que você está trabalhando. 20% de óxido de cálcio e 12% de enxofre. Como que a gente deve proceder aí? Nós temos algo muito interessante. O fósforo, ele fica fixado. Ele fica aderido às partículas do solo. Então, de tudo que você joga no teu solo, através da fosfatagem, cerca de 15%, 20%, 25% no máximo aí, você vai conseguir com que as plantas aproveitem. Então, nós temos que levar em consideração também que o aproveitamento do fósforo vai ser de cerca de 20%. Então, nós temos que proceder desta maneira. Como a gente viu anteriormente aqui, que nós vamos precisar de 45,8 kg de P2O5 por hectare para aumentar 10 mg por decímetro cúbico, que é aquela elevação de 2 para 12 mg por decímetro cúbico de fósforo. Então, nós vamos precisar de 45,8 kg de P2O5 para fazer essa elevação. Porém, como só 20% é aproveitado, o resto é fixado, nós temos que levar isso em consideração também. Lembrando, vamos fazer um outro parênteses aqui. Quando a gente faz a recomendação de educação normal, os boletins técnicos, os manuais locais, eles já consideram isso. Por isso, a dose de fósforo indicado para as culturas nessas condições, geralmente é bem mais alta. Porque eles já consideram esses 20%. Então, aqui no nosso caso, não existe essa consideração. Por isso que nós temos que fazer o cálculo também para ver quanto que a gente necessita. Então, só 20% vai ser aproveitado aqui. Então, nós fazemos uma regra de 3, que seria 45,8 vezes 100, dividido por 20. Então, nós vamos conseguir o valor necessário de P2O5 para a gente conseguir com que 45,8 kg sejam disponibilizados, estejam disponíveis lá no nosso solo. Tá ok? Então, nós temos aqui que X, então o valor é de 229 kg por hectare de P2O5 para a gente conseguir disponibilizar esta quantidade. Lembrando, porque só 20% é aproveitado. Então, se a gente fizer a utilização do Super Simples, agora também é muito prático para a gente fazer essa conta. Com a utilização do Super Simples, 100 kg de Super Simples, a gente tem 18 kg de P2O5. Nós vamos precisar de 229 kg de P2O5 para fazer essa correção. Sempre se lembre lá que a gente tem um solo com 2 miligramas e a gente quer elevar ele para 12 miligramas. Tá ok? Nós vamos precisar, fazendo essa regra de 3 também bastante simples, 229 vezes 100, dividido por 18. Vamos precisar, então, de 1.272 kg de Super Simples por hectare para fazer a elevação aí de 10 miligramas por decímetro cúbico. Pessoal, só que o que acontece? Você pode também escolher, ao invés de levar diretamente para 12, talvez num ano você leve aqui para uns 8 ou 9. Isso aí é tudo numa decisão sua. E elevando ao longo do tempo, a fosfatagem não precisa ser feita em uma vez apenas. Ela pode ser um pouco parcelada. Até porque essa quantidade é bastante grande. Então, às vezes, não existe disponibilidade financeira e tudo mais. Então, a construção de fertilidade do solo é muito importante. Mas, além disso, o que a gente queria passar para vocês nesse vídeo é que esses 1.272 kg de Super Simples por hectare para fazer essa correção de fósforo ainda vão nos disponibilizar 152 kg de enxofre por hectare porque o Super Simples tem 12% de enxofre. Então, essa quantidade recomendada nossa, vezes 0,12, vai dar 152 kg. E para os teores de cálcio, então, 1.272 vezes 0,20 vai dar 254 kg de óxido de cálcio por hectare com a fosfatagem. Então, a gente está disponibilizando cálcio, está disponibilizando enxofre também na nossa área através da fosfatagem. Então, aí, ao longo do tempo, como a gente sempre fala aqui no canal, vamos aumentando naturalmente a fertilidade do solo. Algumas dicas extremamente valiosas para fazer a fosfatagem. Escolha o tipo de adubo para a fosfatagem com base no preço do fósforo. Então, se tem lá o Super Simples, o Super Triplo, mas o que você quer fazer efetivamente com a fosfatagem é corrigir os teores de fósforo. Então, você precisa fazer o cálculo para ver qual adubo você tem que o fósforo é mais barato. Então, através disso, você vai conseguir também tomar a melhor decisão. Porque o enxofre e também o cálcio, apesar de ser muito bom ter os dois nesse adubo, no Super Simples, você disponibiliza ele de outras formas no teu solo. O próprio sulfato de amônio, os vários sulfatos que tem sulfato de potássio, você utiliza. Vários tipos de adubos contêm enxofre. E o cálcio é grandemente disponibilizado através da calagem. Muitíssimo importante. Sempre que for fazer uma fosfatagem, temos que ter o pH em condições boas. Lembrando, a gente já falou sobre isso, que a gente tem indisponibilidade de fósforo quando o pH está muito baixo, ele se une com o alumínio e com o ferro. E quando o pH está muito alto, ele se une com o cálcio. Então, o pH do solo é muito importante para o sucesso da fosfatagem. E não aplicar o fósforo de correção, que no caso é a fosfatagem, sem corrigir o pH do teu solo. Então, primeiro, se você identificou que o teu fósforo está baixo, faça uma calagem há uns 5 meses antes, anterior ao teu plantio. E depois, 30 dias, a gente colocou aqui 30 dias, antes de você fazer o plantio, pode fazer a fosfatagem também em área total. Porque aí você vai conseguir com que o teu pH esteja em condição adequada e que você consiga também um maior aproveitamento do teu fósforo no solo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente fala sobre isso e muitos outros temas. Adubação foliar, adubação orgânica, sobre adubos formulados. Agora a gente está colocando aqui um módulo novo sobre formulações através de adubos simples, através de também adubos organominerais, como é que você pode fazer os cálculos detalhadamente, que aqui no YouTube fica um pouco difícil, fica um pouco ruim até, fazer muito longos vídeos. E também conhece a nossa consultoria do canal AgroBrasil para te ajudar. Links na descrição, pode chamar no WhatsApp, pode chamar no e-mail e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.